Salve salve galera, sejam todos bem vindos a sua WebTV Angolana Já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E compartilha o link desta notícia para que mais pessoas fiquem ligadas nas novidades do BBB19 Parece que o Tarzan italiano não foi muito com a cara de Ariane O Alberto deu apenas 3 corações para ela no queridômetro deste domingo A nota mais baixa que um visitante deu para um brother no reality Paula foi outra também que não conseguiu uma nota muito alta com ele Mas ela ainda teve 4 corações Já Carolina ela segue votando no Darley e na Elana Ela deu apenas 2 corações para cada um Desde que virou alvo da dupla ela não tem poupado na hora do queridômetro O que vocês acharam disso tudo? Por que será que o italiano não gostou de Ariane? Comente, compartilhe e fique ligado no nosso canal Essas outras informações você acompanha aqui na sua WebTV Angolana Eu vou ficando por aqui galera, fui!